Todo dia, tudo é sempre igual Você nunca me faz nadar de novo Tudo que eu sinto todo dia Está deitado em uma relva fria Eu não sinto mais o calor do seu corpo Não sinto como antes seu afeto Eu quero seu amor reconquistar Fico recordando aqueles dias Que me beijava todo e me mordia Com vontade de amar Oh, my love Oh, não me deixe não, meu bem, my love Oh, não me deixe não, meu bem, my love O que devo fazer pra me querer Oh, my love Oh, não me deixe não, meu bem, my love Oh, my love Oh, my love Oh, my love Oh, my love O que devo fazer pra me querer e não lhe perder? Em nossa casa nada mais floresce Já não se ouve pássaros cantar Cadê aquela chama que ardia? Eu era feliz e não sabia Eu sinto saudade de sentir você Oh, my love Oh, não me deixe não, meu bem, my love Oh, não me deixe não, meu bem, my love O que devo fazer pra me querer? Oh, my love Oh, não me deixe não, meu bem, my love Oh, não me deixe não, meu bem, my love Oh, my love O que devo fazer pra me querer? Oh, my love Oh, não me deixe não, meu bem, my love Oh, não me deixe não, meu bem, my love Oh, não me deixe não, meu bem, my love O que devo fazer pra me querer? Oh, my love Oh, my love Obrigado.